Olá a todos sejam bem-vindos ao meu canal como faço hoje vou preparar um bolo de mel também chamado o bolo de labradeira vou precisar para isso de 2 decilitros e meio de mel ou 250 ml de mel vou precisar 100 gramas de açúcar 300 gramas de farinha 8 ovos dos quais as claras vão ser em castelo uma colher das de café de canela uma colher das de chá de fermento em pó e um decilitro e meio ou 150 ml de azeite o azeite vai substituir a manteiga vou então ao passo a passo e aqui estou a bater mel com o açúcar eu agora vou juntar o azeite vou juntar o azeite vou juntar também as janas e vou juntar também a canela a canela e vou juntar aos poucos agora a farinha peneirada eu juntei também o fermento à farinha peneirei vou deixando peneiradas para ir incorporando bem na massa por último vou incorporar as claras em castelo à massa e estou a fazer com a ajuda de uma espátula a massa fica presa está presa mas depois com as claras vai estando mais líquida depois disto a massa vai ao forno por 40 minutos a 180 graus eu vou então enfornar o meu bolo a 180 graus por 40 minutos já passaram os 40 minutos e vou tirar o meu bolinho do forno ele abriu um bocadinho mas opa quentinho e já está aqui o bolo eu vou fazer para vocês verem o teste do palito muita gente pergunta o que é simplesmente eu meto um palito vocês podem fazer com uma faca também e estão a ver está seco posso furar noutro sítio e vai ser seco também eu depois vou desenformar porque ele ainda está quente e mostro como é que ficou já está frio a ver como é que ele ficou e estão a ver que ele é um bocadinho escuro por causa do mel é muito fofinho estão a ver uma coisa é com a faca outra coisa é com a mão vocês podem ver a textura dele não estou a fazer força ele é muito muito fofinho e aqui está o bolo de mel espero que tenham gostado façam aí em casa experimentem e digam como é que se passou mandem fotografias se quiserem como tenham feito até agora e vemos-nos num próximo vídeo até lá bom apetite até lá bom apetite até lá bom apetite tchau 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 tchau